Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindados aqui a mais um vídeo da BlackerLotus. Eu sou Henrique Amaral e hoje eu vou responder uma pergunta que eu mesmo estou me fazendo desde que a gente começou toda essa treta de Commander Masters, que foi uma edição que veio com preços extremamente abusivos, absurdos. E que pergunta é essa que eu me fiz desde o começo, me faço até hoje e a partir de agora eu parei de me fazer essa pergunta porque talvez eu tenha resposta para ela. Já vou deixar aqui para vocês, antes da vinheta. Como foram as vendas de Commander Masters? No Brasil? No exterior? Essa edição é muito fora da curva, inclusive para os gringos, tá? Os gringos ficaram tão assustados com os preços quanto nós brasileiros. Mas será que vendeu? Porque a gente sabe que uma grande régua para a empresa perceber que ela está fazendo uma cagada é não vender os produtos. Então vamos tentar entender nesse vídeo aqui hoje, buscar essa resposta. Commander Masters, vendeu como sempre ou vendeu como nunca? Então se você curtiu já a proposta desse vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e já arrisca o seu palpite aqui. Você acha que o Commander Masters vendeu bem ou não? Comenta agora aí para a gente ter uma ideia do que todo mundo está achando a respeito das vendas de Commander Masters. Lógico, você pode ter contato com a sua loja local também, então seu feedback é legal aqui, belezinha? Então compartilha esse vídeo no seu grupão do WhatsApp para trazer a galera para cá também, se inscreve. Estamos rumo aos 30 mil inscritos, essa força aí vai ser muito importante, tá bom? Vamos lá então falar sobre as vendas de Commander Masters. Deu bom ou deu ruim para o Blizzard. Escleitou? Puxa aí aquela vinheta! Só lembrando vocês que este vídeozinho aqui está sendo patrocinado pela Liga Magic, o maior marketplace que nós temos aí para cartas, produtos selados e acessórios de Magic, inclusive para você dibrar preços altos, né? Está querendo comprar cartinhas de Commander Masters ou de outras edições e quer gastar o mínimo possível? Vai na Liga! Lá na Liga tem várias lojas do Brasil inteiro, você vai conseguir encontrar o melhor preço do Brasilzão e quiçá um frete mais próximo de você também para economizar no frete ou para fazer chegar mais rápido aí para você. Bom, a Liga Magic, ela também faz um sorteio mensal para todos os seus consumidores. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom e esse cupom vai te dar acesso a participar do sorteio mensal da Liga. Esse mês a Liga está sorteando até 40 bundles de Wilds of Eldraine e usando o código BLACKERLOTUS na hora da sua compra, você dobra seus cupons, aumentando as chances de faturar esse sorteio maneiro. Então, aproveita esse código aí para te dar mais sorte e também para fortalecer cada vez mais a parceria da BlackerLOTUS com a Liga. Liga, obrigado por patrocinar este vídeo e agora vamos lá falar sobre as vendas de Commander Masters. Estou aqui na rede social da Discordia, que é o Twitter, que por mais que o bilionário tente mudar o nome, a gente vai continuar chamando de Twitter. E aqui tem um ponto bem interessante, não sei se vocês conhecem, um dos maiores influencers, criadores de conteúdo que nós temos na gringa, é o Saffron Olive, ele é um ali do fundador, cofundador, enfim, do MTD Goldfish, que é uma das plataformas, assim, mais famosas que tem lá na gringa, né? E ele postou no Twitter o seguinte, né? Eu ouvi de algumas pessoas que Commander Masters foi mais ou menos um desastre para as lojas locais, vendendo a preço de custo e não vendendo bem. Curiosamente, se isso aconteceu no mundo todo ou só em alguns pequenos locais, em nichos, né? Alguém aí, ou algum vendedor, ou uma LGS, né? Que é as lojas e tal, poderiam passar uma informação sobre isso? E aí eu dei uma RT para também saber como é que eles tinham sido aqui na comunidade brasileira, né? Aí eu tomo a dúvida que eu tenho aqui, alguém tem feedback de lojistas? Na gringa tá ruim? Imagina aqui, foi o que eu falei. Aí teve gente perguntando como é que foram os preços e tal, né? Aí o Saffron Olive até entrou aqui na conversa, ele explicou que lá na gringa as lojas estavam pagando 300 dólares, pelo quê? Por box? Eu acho que era, acho que era 300 dólares por box e tava vendendo por 300, tá ligado? E aí teve uma galera dando feedback também, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Teve uma galera também dando feedback aqui, ó. O Bill falou, né? A loja infrequente não tá conseguindo vender muito bem. Aí aqui teve até o pessoal da Academia de Jogos, né? Falando que essa coleção solidificou nossa saída do Magic, né? Infelizmente aí, ó. Loja que parou de vender Magic, né? Em todas as lojas que eu fui, os lojistas estavam reclamando ou incomodados com a situação de Commander Master. Principalmente pelo pessoal não estar comprando o produto por conta do preço. Acho que é uma situação geral, pelo menos nas comunidades que eu frequento. Não sei qual é a magia, mas tinha lojinha que tava fazendo draft por 300 pila. Aí eu comentei, né? A magia é abdicar do lucro, trazer gente pra loja pra consumir lá. É provavelmente o que boa parte das lojas estão fazendo. Elas estão baixando drasticamente ou não tendo nenhuma margem de lucro em cima do produto pra poder fomentar eventos, levar a galera pra loja, consumir lá, entendeu? Então, geralmente as lojas organizam eventos muitas vezes com a margem de lucro um pouco abaixo do que se eles fossem vender aqueles boosters e tal pra que as pessoas vão na loja, consumam lá, né? E é bom pra loja isso, né? E pelo jeito essa edição aqui, eles estão tendo que jogar margem de lucro pra zero pra poder desencalhar esse produto e trazer a galera na loja, né? Pra consumir e tal. E assim, o que tá parecendo é que a maioria das lojas estão tendo que abrir esses produtos pra vender singles, né? É o que parece que tá rolando, né? E aí cai naquela. Muitas vezes não é tão interessante assim abrir... Bom, pra loja é porque ela vai pegar no preço de custo, né? Vai abrir, vai vender singles, vai ter um lucrinho. Mas mesmo assim, né? É complicado. Muitas vezes a loja quer já ter um lucro em cima dos produtos selados vendidos e depois, com o tempo, que a gente sabe que singles você não vende tudo de uma vez e recupera grana, né? Vai ficar em estoque, vai levar um tempo pra galera comprar tudo e dinheiro parado é ruim, né? Pro comerciante. E singles é um significado aí de dinheiro parado, né? Então a gente teve essa situação... Vamos até ver aqui o tweet original do Cephanology. Também curioso pela razão. Essa edição não é boa o suficiente? As pessoas estão mais focadas na popularidade de Soros dos Anéis? Alguma coisa a mais? Eu quero ver se alguém fala sobre o preço. É, Soros dos Anéis e Commander são ambos caros. E foram lançados em um curto período de tempo. Então, é... Eu acho que assim, não tem como Commander Masters disputar com Soros dos Anéis. Soros dos Anéis é uma fruta que é muito forte. A treta lá do Anel que fez um monte de gente que não é do meio do Magic abrir booster em busca do Anel, né? Encareceu um pouco as singles. Faltou produto selado. E a galera focou em Soros dos Anéis, né? E aí teve, né... Tem cara falando aqui que o Commander não é tão popular quanto as pessoas pensam. É, amigão, não queria falar nada não, mas... Ele é assim. Ele é assim. Se a gente for ver os últimos Commander Masters e edições de Commander que teve, foram sucessos, cara. Vendeu com água. Aqui o cara fala... Conversando com a LGS ontem, um dono, né? Proprietário. Vendendo as boxes por 240 dólares. E o Cephal falou que era o cara que elas pegavam por 300, né? Oferecendo um desconto de 220, se quisesse. Mas as boxes completas na Amazon estão por 170. É, aí complica. Também tem esse rolê da Amazon, né, gringa? Que a gente não tem aqui no Brasil, né? Bom, então a gente tem aí... Fortes evidências de que Commander Masters pode ter sido um tiro no pé. E por duas frentes de problema da Wizards. Primeira. Encarecendo o próprio produto para o consumidor final. Isso afasta muita gente de comprar os produtos. Encalha nas lojas. E aí você deve estar falando, Ah, Henrique, mas a Wizards já vendeu para as lojas. Já faturou a grana deles. Aí que está o problema. Nas próximas edições, as lojas provavelmente vão começar a pegar menos produtos. Comprar menos da Wizards. Para não ficar com o produto encalhado de novo. E aí o Wizards vai começar a sentir... Ou Wizards, enfim. Vai começar a sentir no bolso. E o outro problema que a gente tem aqui também. É o lançamento excessivo de coleções. Acabou de sair Senhor dos Anéis. Uma edição que veio cara. E que tem um apelo muito forte. Tanto para a nossa própria comunidade, como para a galera de fora. Todo mundo gastou suas economias em Senhor dos Anéis. Logo depois vem Commander Masters. Não sobrou grana. Né? A galera segue o baile. A gente ainda está numa época aqui no Brasil. Que a gente pegou bem o final das férias de julho, cara. Vocês perceberam isso? Então, assim... Os adultos que consomem Medic... Provavelmente gastaram muita grana em julho. Muitas vezes teve que ficar cuidando do filho. Pagou uma babá. Mandou o filho para algum lugar. Viajou para a praia para aproveitar as férias. Então, mês de julho é um mês que as famílias gastam muito dinheiro. É um mês muito atípico. Para quem tem filho e tudo mais. Então, no Brasil, isso pode ser um grande problema também. Eu não sei como é que é lá na gringa. Quando que bate as férias ali de meio de ano e tal. Mas no Brasil ainda tem esse agravante, né? Mas, no geral, a gente tem essas duas linhas problemáticas. Lançamento excessivo dando problema. E a edição com preço final muito alto para o consumidor. Então, esses são os dois pontos que a Weezer precisa revisitar o mais rápido possível, né? O Banco da América já tinha falado lá para a Hasbro. Para de lançar as coisas com tanta intensidade que vocês vão ter problema no futuro. Eles estão começando a criar esse problema agora. Desde o ano passado eu estou falando sobre isso. Que vários produtos que chegam em lojas, eles encalham. A gente já teve a Amazon, a Walmart. Essas empresas aí que vendem os produtos nas gôndolas e tal. Ficando com produtos encalhados lá nos Estados Unidos, nas suas lojas. E isso está começando a acontecer cada vez mais, né? Então, eu torço para que eles revisitem logo essas políticas de lançamento louco. E que eles voltem a fazer como era antigamente, lá para 2017, 2018. Que tinha um fluxo bem legal de lançamentos, né? Eu sei que muita gente reclama do New vs. Beyond, mas eu acho uma ideia fantástica. E eu acho que poderia ter talvez um ou dois por ano. E um por ano já estava ótimo, né? Num prazo de talvez cinco anos, muita gente poderia ser contemplada com uma franquia que gosta. De um a dois por ano está excelente, né? Aí lança as edições a cada três meses ali. Remastered. Eu não sei se era necessário fazer tantos remasters assim que a gente vê, né? Mas não sei, a Wizard podia dar uma maneirada aí e com mais calma, né? Que eu acho que com certeza todo mundo poderia comprar as edições numa boa, com mais calma. Teria mais tempo para respirar, para a carteira, né? A conta bancária dar uma respirada. Mas é isso, galera. Aparentemente, as vendas de Commander Masters não estão indo tão bem. Um produto que fez tanto estardalhaço, saiu tão caro, para no fim não vender muita coisa, aparentemente, pelas evidências que nós temos. Mas deixe seu feedback aqui nos comentários. Como foi na sua loja local? Vendeu bem? Vendeu mal? O lojista está tendo dificuldade para passar esse produto para os consumidores? Dá seu feedback aqui. Se você que está assistindo para uma loja também, seria muito legal você comentar aqui para dar o seu feedback. Seria bem maneiro, tá bom? Então, galera, deixa o like, se inscreve, vai dar o sininho, compartilha no seu grupão do WhatsApp para trazer a galera para cá, que estamos rumo aos 30 mil inscritos. E lembrando que a Black Air Lots é mantida por um projeto de financiamento coletivo no Catarse. Se você quiser dar uma olhadinha, escaneia esse QR Code aqui ou clica no link aqui na descrição para você acessar o nosso Catarse e ver lá como é que funciona. Tem várias metas ali que a gente tenta bater para trazer novos conteúdos para cá. Além de que se você apoiar a gente por lá, você tem acesso ao grupo do WhatsApp, que eu fico o dia inteiro trocando ideia com a galera. Pode jogar mesões de Commander comigo e ter várias outras recompensas bem legais que é exclusiva para quem apoia a gente lá no Catarse. Tá bom? Dá uma olhadinha lá. Quem sabe você não se torna um membro apoiador da Black Air Lots e vem fazer parte do nosso grupo seleto. Então é isso, galera. Ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima e Black Air Lots desligando! Tchau! 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 Tchau!